Percebi, quanto mal eu te causei Como vou falar de amor, se eu não souber amar Eu preciso de você, para me ensinar Eu me arrependi, e rebelei meu coração Agora é sua vez, de me ensinar uma lição Eu preciso de você, para conhecer a dor Ou conhecer a força, porque não